Música Duas pedras, Walter? Hum... Sim, por favor! Estranho, muito estranho. Posso saber o que é estranho? Ao ler essas notícias, eu fico com uma curiosa sensação de déjà vu. Elemental, meu caro Watson. Como assim? Você está lendo o Times de ontem. Calma, senhora Watson. Presumo que seja uma mensagem do Imperdeu 3. Presumou errado, senhor Holmes. É uma carta do Brasil. Do próprio Imperador. Toma. Do Imperador do Brasil? O que será que ele quer com você? Só vou saber depois de ler. Obrigado, senhora Watson. Vejo que, contrariando as ordens de seu médico, a senhora continua comendo ovos às escondidas no café da manhã. É verdade, senhor Holmes, eu não consigo resistir, mas... como você descobriu? Emeline... Ele... A senhora entendeu. Simples, senhora Watson. Na pressa de engolidos, a senhora deixou cair um pouco de gema na blusa, causando uma mancha amarela. Logo, deduzi que a senhora havia desobedecido as ordens do doutor. Bem, senhor Holmes, na verdade, isso que você chama de mancha amarela é um broche de ouro que pertencia à minha mãe. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? É que eu realmente comi uma amalete hoje. É evidente. Minhas deduções estão sempre corretas. O seu broche aqui está errado. Minhas deduções estão sempre corretas.